E aí galera, beleza? Tô aqui, com a branquinha Eu vou Trocar hoje o radiador O radiador não O líquido do radiador, né? Líquido de arrefecimento Eu nunca Nunca mexi com Mecânica, nada, vou me aventurar aí A única coisa que eu fiz Já foi trocar o A ponteira da twister que eu tinha Inclusive tem no canal Se você quiser dar uma olhada no vídeo Tem aí, trocando a ponteira Então Eu resolvi trocar o líquido De arrefecimento da R Porque o que veio nela Ela Ele é incolor E aqui, ó, você não consegue enxergar A medida correta que ele tá Então, eu andei dando uma pesquisada No fórum da R e tal O pessoal recomendou Esse aqui O Motul Da Motul, né? O Motocool E tem um outro que é o Inugel também Mas eu peguei esse aqui, ó Da Motocool O vizinho ligou a furadeira aí Mas acho que vai dar pra Continuar o vídeo Então Eu não tenho experiência Em Mexer e tal Pelo que eu vi no Puxei o manual de serviço da moto Parece que é simples Não é difícil não E vou usar aqui, ó Só O joguinho de De ferramenta que veio com ela Vamos ver se Eu vou conseguir Aí a gente vai filmando Eu posto o resultado aí No final, galera Beleza? Então, ó Pra começar O manual fala pra tirar As carenagens laterais Né? As duas E A carenagem aqui de baixo A preta Aí, pessoal, ó Só um cuidado aqui na hora de Tirar a carenagem Porque ela tem o cabo aqui, tá? Então não puxa com muita força aqui Tem esse cabo aqui Pra soltar o pisca, né? Isso dos dois lados, tá? Então, ó Sem as As carenagens laterais, né? Aí Bora tirar a carenagem lá de baixo Aí, tirei a carenagem de baixo, tá? Aí O manual fala Pra soltar esse parafuso do reservatório Esse O respiro Aqui em cima Desencaixar ele E encaixar aqui, ó Acho que Pra ficar melhor pra descer o líquido Provavelmente Depois que fizer isso Aqui embaixo É o Pelo que eu entendi Esse parafuso aqui Vai ser por onde vai sair o líquido Soltar ele Eu já peguei aqui Um Potinho pra Tirar o líquido Vamos ver E tudo que é As ferramentas originais da moto Vamos ver Vamos ver o que eu consigo Aí, ó Aí, ó Já temos um problema Esse parafuso E esse Essa é a menor chave que vem no jogo, ó Ela é Não sei se dá pra ver É 10 Cara, ele deve ser 8 7 Esse parafuso aqui, ó Então Com o jogo original Você não vai conseguir tirar Essa Esses dois parafusos aqui Vou ter que apelar Pro Pro meu jogo de ferramenta Vou pegar lá Aí, ó Agora vai, hein É a 8 mesmo, tá Chave 8 Certinho Vamos trocar agora Vamos tirar Ó, tirei daqui, tá Pus Aqui no quadro, ó Ele fica preso aqui, né Acho que pra facilitar aí, ó O líquido descer e tal Facilitar o manuseio aqui na abertura também Agora O O O manual fala pra Soltar esse parafuso aqui O bujão, né Vou soltar ele Aí o líquido vai escorrer pra O vasilhame aqui Ele pede pra abrir aqui também O reservatório Pra ajudar a escorrer o líquido Então eu vou fazer isso agora Ó, já Já começou a descer Eu vou Abrir aqui em cima agora Acho que ele vai descer mais rápido Eita Olha lá, ó Ele gospe, ó Sai daí Vai pra lá Vai você Não vai cheirar aqui, não Olha lá Queria vir cheirar Olha lá Eu vou Eu vou tirar a tampa, ó Bom, eu vou esvaziar aqui Porque com uma mão só vai ser difícil filmar Assim que estiver terminando Eu Eu volto o vídeo E aí pessoal Já tirei o tá Todo Todo líquido Pra quem achou que Tava em color Tá bem sujinho já Mas aqui não tava dando pra ver Então eu vou pôr o Amarelo ali Que eu acho que fica melhor pra visualizar aqui E o Motocool é melhor que o original também, né Acredito que seja Pelo que a gente deu uma lida aí na internet Fez um pouquinho de sujeira, tá Não dá nada que um pano aqui Já não seque rapidinho E resolvo Aí agora eu vou Instalar de novo o reservatório Apertar o bujão ali, né O manual fala pra apertar com 1 kg a força Só que eu não tenho um torquímetro Então Infelizmente vai ser no No forçômetro Não vou nem apertar muito E também não vou deixar muito frouxo, né Mas em breve pretendo Providenciar um torquímetro aí pra Pra não apertar tanto E nem deixar tão frouxo Vou voltar o reservatório pra lá Por a tampa aqui E vamos lá Ó pessoal O manual fala Abastecer primeiro o radiador Aí até a boca aqui Encher até o limite aqui Aí fecha ele Instala o O reservatório Enche o reservatório Até o nível do Do Máximo aqui, né E aí Ele pede pra bater nas mangueiras, né Pra sair o ar Tirar o ar das mangueiras aqui Tirar todo o ar que tem, né Pra não pegar pressão Então vamos lá Pegar o Motoku Vamos fazer Fala que vai um Litro e duzentos, tá Legal, não sei se dá pra ver Ele tem uma Uma medição aqui na Na borda do Acho que não tá dando pra ver, não Uma medição aqui na borda do Do frasco Então é de um litro E eu vou usar mais Duzentos do outro Espero que seja assim, né Vamos ver É o que o manual fala Vamos ver Trocando o O sangue da branquinha aí Aí, ó Já enchi o radiador Não sei se tá dando pra ver aí Foi Um litro inteiro E mais uns 50ml Aqui do outro Agora eu vou instalar o Reservatório, né E encher o reservatório também A dica Que eu achei bem interessante Que o manual deu pra você Bater nas Nas borrachas, né Nas mangueiras Pra sair o ar Foi muito bacana essa dica Porque a hora que eu enchi Parecia que tava cheinho Eu comecei a apertar as mangueiras E bater O líquido começou a descer Aí É engana bastante Então você bate nas mangueiras Aperta elas O ar começa a sair Da Do radiador Do sistema E aí o líquido desce inteiro mesmo Eu também dei uma Umas pequenas batidas aqui No radiador E eu via As bolhas subindo aqui Então é bacana também Você vai dando umas batidinhas Assim Você vê bolha subindo No líquido Então vai tirando Todo o ar do sistema E foi Foi bacana Agora ele tá Tá bem cheio Eu já bati bastante Apertei bem as borrachas Olha lá Se eu apertar Ele sobe Tá vendo O líquido subindo Olha lá Então tá bem cheio Eu já bati um pouco Já apertei bastante Então encheu legal Um litro e pouquinho Um litro e cinquenta Mais ou menos Então vou instalar a tampa agora Instalar o reservatório E enchei o reservatório Pessoal Fiquei com Com um pouco de receio De Colocar o líquido Aqui no No reservatório Direto do frasco Então eu improvisei Um funilzinho aqui Com Com o copo aqui Do McDonald's Cortei ele Improvisei um funilzinho aqui Só pra não correr o risco De jogar E cair o líquido No motor No radiador No escapamento Então Improvisei aqui Esse funilzinho aqui Aí galera Já enchi o reservatório Tá no F Aqui Parece que tá dando pra ver Um pouquinho melhor Mas também Não mudou muita coisa Mas tá dando pra enxergar Um pouquinho melhor Agora o manual fala Pra ligar Ah Foram exatamente Tá Um litro E duzentos Como o manual falou Exato Tá Um litro e duzentos De líquido De arrefecimento Agora o manual fala Pra ligar a moto Esquentar ela Até a ventoinha girar Até a ventoinha ligar E aí Esperar a moto esfriar E verificar o nível No reservatório E se necessário Completar Depois que a moto Esquentar E esfriar Então vamos ligar A danada E vamos Deixar esquentar A bicha Vamos dar um corte de giro Beleza Tá pronta Montada Ela esquentou Esfriou Baixou um pouquinho Só o fluido Do Do radiador Aí eu completei Agora só alegria Só rodar Vamos ver Olha o pneu Não dá pra ver Tá meio Escuro Tá no bico Do curvo Também Sexta-feira A gente troca Vamos rodar